Daniel, ou Beltesazar, é um dos vários profetas do Antigo Testamento. A vida e profecias estão incluídas na Bíblia, no livro que traz seu nome. O significado de seu nome é Aquele que é julgado por Deus, ou Deus assim julgou, ou ainda Deus é meu juiz. Existem dois outros homens chamados Daniel na Bíblia. Um filho do rei Davi, e o outro era sacerdote. Mas falaremos sobre a história completa do profeta Daniel. Quem foi Daniel? O que podemos aprender sobre sua vida pessoal? Vamos abordar vários acontecimentos de sua vida. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre a história do profeta Daniel. O meu nome é Lucas Dário, e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixe aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Onde Daniel morou e quando foi escrito seu livro? O relato bíblico de Daniel, o profeta, começa quando ele e outros jovens de Judá foram capturados pelo rei Nabucodonosor na Babilônia, em aproximadamente 604 a.C. Este cativeiro de cidadãos de Judá na Babilônia durou 70 anos, como Deus havia predito por meio do profeta Jeremias. Durante esse período, Daniel serviu em posições de destaque nos governos de vários governantes babilônicos e medopersas, incluindo Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro. No primeiro ano do reinado de Dário, por volta de 539 a.C., Daniel passou a entender ou simplesmente provou novamente a profecia de Jeremias, que previa um cativeiro de 70 anos de seu povo. O fim dos 70 anos estava chegando naquele momento. Daniel provavelmente tinha 80 ou 90 anos naquele tempo. Ele viveu uma vida longa, mas a Bíblia não nos diz quantos anos ele tinha quando morreu. Daniel escreveu seu livro no século IV a.C. Como o livro de Daniel contém tantas profecias detalhadas de coisas que aconteceram séculos depois, alguns céticos sugerem que se trata de uma fraude, escrita muito mais tarde na história. Mas revelar o futuro é o que Deus faz. Veja um exemplo. Por meio de Isaías, Deus declara Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Daniel era eunuco? Eunucos eram homens que foram castrados. Frequentemente serviam nas administrações de reis durante o tempo de Daniel. Alguns se perguntam se Daniel era eunuco, porque o livro de Daniel menciona que os jovens príncipes de Judá estavam sob a supervisão de Aspenaz, o mestre de seus eunucos. Esta referência não significa necessariamente que os quatro jovens judeus eram eunucos. Aspenaz era um membro da corte que o rei sabia que podia ser confiado para desempenhar funções importantes, como a instrução dos príncipes nos modos de sua nação anfitriã. No início da história do reino de Judá, encontramos Ezequias, rei de Judá, imprudentemente mostrou os tesouros de sua casa aos emissários do rei da Babilônia. Deus inspirou Isaías a pronunciar uma profecia sobre seus descendentes. Então Isaías disse a Ezequias, Dias se aproximam em que tudo que há no teu palácio, o que os teus antepassados entesouraram até este dia, será levado para a Babilônia. Nada será deixado, assim diz o Senhor. E alguns de teus próprios descendentes serão também levados e serão feitos eunucos na casa real do rei da Babilônia. Embora Daniel, Hananias, Misael e Azarias não sejam mencionados especificamente como descendentes de Ezequias, a profecia foi feita durante o tempo em que Beladã era rei da Babilônia. Isso foi aproximadamente 100 anos antes da partida deles para a Babilônia sob o rei Nabucodonosor. Embora houvesse restrições em Israel ligadas a ser eunuco, Jesus Cristo mostra que, mesmo que fossem eunucos, a atitude demonstraria por essas pessoas, como Daniel e seus três amigos, é a mesma atitude que nos permitirá fazer parte do reino de Deus. Veja, porque há muitos eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Ao longo dos séculos, Deus atraiu pessoas para fazer parte do seu reino, que enfrentaram severas adversidades. Daniel foi uma dessas pessoas que foram consideradas justas. Ser removido de sua terra natal e levado para um país estrangeiro, provavelmente na adolescência, deve ter sido traumático. A vida de Daniel, no entanto, deveria se tornar um exemplo para todos nós. Os três amigos de Daniel Os três amigos judeus de Daniel que foram levados cativos com ele foram Hananias, Misael e Azarias. Os nomes desses três amigos foram alterados pelos babilônios, para Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel recebeu o nome Beltezazar. Esses nomes incorporavam os nomes dos deuses babilônicos. Mas Daniel e seus três amigos decidiram permanecer fiéis a Deus. Isso seria demonstrado várias vezes nos eventos contados no livro de Daniel. Daniel, um homem fiel a Deus O livro de Daniel mostra que ele é um homem fiel a Deus. Em vez de se contaminarem com os alimentos fornecidos pelo rei Nabucodonosor, Daniel e seus três amigos preferiram comer legumes e beber apenas água. Deus abençoou o esforço deles e, Após um teste de dez dias, suas aparências foram consideradas saudáveis, pelo mordomo que havia sido designado sobre seus cuidados. Em outro episódio, o rei Nabucodonosor ameaçou destruir todos os sábios, se caso eles não contassem o significado de seu sonho. Daniel e seus amigos pediram tempo para que ele e seus três amigos pudessem implorar a Deus, em oração, para revelar essas informações. Quando Deus respondeu a sua oração, Daniel lembrou-se de louvar e agradecer a Deus por dar a eles o que eles haviam pedido. Daniel na cova dos leões Certa vez, os oficiais do rei Dário conspiraram contra Daniel. Tentaram achar algum tipo de dolo em sua vida, mas não obtiveram êxito, porque Daniel era um homem íntegro. Então, eles perceberam que só seria possível encontrar algo contra Daniel referente à obediência à lei do Senhor. Eles convenceram o rei Dário a fazer um decreto que, no período de trinta dias, ninguém poderia orar a nenhum Deus, senão somente ao rei. Esse decreto estava sob pena de morte. Daniel tomou conhecimento do edito do rei, mas continuou sua rotina diária de orações. Abriu as janelas na direção de Jerusalém, como de costume, dobrava seus joelhos e dava graças ao Senhor três vezes ao dia. Daniel foi pego no momento íntimo com o Senhor, no quarto orando. Os cento e vinte governadores e os dois presidentes foram imediatamente falar com o rei Dário. Então, o rei percebeu o verdadeiro significado daquele edito, que não era apenas para agradar o rei, e sim uma conspiração para destruir Daniel. O rei Dário ficou aterrorizado com tamanha maleficiência dos seus correligionários. O rei, preso aos protocolos existentes na corte, não teve opção a não ser fazer cumprir a lei e ordenou que lançassem Daniel na cova dos leões. Porém, o testemunho de Daniel era notável diante de todos. O rei falou para Daniel que o Deus a quem ele continuamente servia poderia salvá-lo dos leões. O rei selou a cova com seu anel, deixando nítido que era irreversível a sentença. Foi para seu quarto e não conseguiu dormir, por saber que Daniel era inocente. Logo, ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente pode livrá-lo dos leões? Daniel disse, E ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles. Eles esmigalharam todos os ossos. Daniel e o rei Belsazar Um dia, Belsazar reuniu muitos nobres e deu uma grande festa na cidade da Babilônia. Quando estava bem embriagado, ele se lembrou que Nabucodonosor tinha levado várias taças de ouro do templo de Jerusalém quando o destruiu. Belsazar mandou trazer essas taças para ele, os nobres, suas mulheres e concubinas beberem nelas. A festa se degenerou e todos adoravam seus deuses falsos. Essa afronta a Deus não passou despercebida. Durante a festa, apareceu uma mão humana do nada e escreveu algumas palavras na parede. Quando viu isso, o rei Belsazar ficou com tanto medo que seus joelhos batiam um no outro. Belsazar mandou chamar logo todos os sábios e prometeu tornar a pessoa que lesse a inscrição no terceiro comando do reino. No entanto, ninguém conseguira ler o que estava escrito. Isso deixou o rei ainda mais assustado. A rainha então veio e contou a Belsazar sobre o profeta Daniel, que tinha interpretado alguns sonhos de Nabucodonosor e tinha grande sabedoria. Ele chamou Daniel e pediu que lesse e interpretasse a inscrição. Daniel não queria nenhuma recompensa, mas ele deu a interpretação. Daniel explicou que as palavras que estavam escritas na parede eram Mene Mene, Tekel Parsim, Mene Mene, significa contado, os dias do reinado de Belsazar estavam contados. Tekel, significa pesado, Belsazar tinha sido pesado na balança e achado em falta. Parsim, significa dividido, o reino de Belsazar seria dividido entre os outros povos, os medos e os persas. Daniel também repreendeu Belsazar por sua arrogância e falta de respeito para com Deus. Belsazar conhecia a história de seu predecessor, Nabucodonosor, a quem Deus tinha humilhado por sua arrogância, no episódio em que ele faz Nabucodonosor comer erva como boi por sete anos. Apesar disso, Belsazar não deixou de fazer coisas erradas e repugnantes diante de Deus. Agora, Belsazar iria sofrer as consequências. Quando Belsazar ouviu a interpretação, ele fez o que tinha prometido e colocou Daniel como o terceiro no governo do reino. Mas ainda naquela noite, a Babilônia foi tomada pelos medos e os persas. O Império Babilônico chegou ao fim e Belsazar foi morto. A morte de Daniel Não existem registros da data e circunstâncias de sua morte, mas ele possivelmente morreu em Susanne, com 85 anos aproximadamente, onde existe uma provável tumba onde estaria seu corpo. Este lugar é conhecido como Sushi Daniel. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.